Muitas questões têm sido levantadas nos últimos anos sobre o templo em Jerusalém. Quando deverá ser construído o terceiro templo? Por quem? Após um acordo de paz? Ou será que realmente é necessária a construção? São essas e muitas outras perguntas que desejamos responder através deste novo programa. A Glória do Templo, na perspectiva judaica messiânica e no Reino Eterno. Para entendermos melhor sobre o objetivo do primeiro templo, o Templo de Salomão, precisamos entender alguns dos artefatos que existiam no Tabernáculo e também no Primeiro Templo, aquele templo que Salomão construiu há cerca de 3 mil anos atrás. Em Gênesis 25, versículo 8, está escrito, E farão para mim um santuário e habitarei no meio deles. No versículo 10, está escrito, Também farão uma arca de madeira de acássia. O seu comprimento será de dois côvados e meio e a sua largura de um côvado e meio E cobrirás de ouro puro por dentro e por fora a cobrirás e farás sobre ela uma coroa de ouro ao redor. E fundirás para ela quatro argolas de ouro e as porás nos quatro cantos dela, duas argolas num lado dela e duas argolas no outro. E farás varas de madeira de acássia e as cobrirás com ouro. E colocarás as varas nas argolas aos lados da arca para se levar com elas a arca. As varas estarão nas argolas da arca, não se tirarão dela. Depois, porás na arca do testemunho que eu te darei. Também farás um propiciatório de ouro puro. O seu comprimento será de dois côvados e meio e a sua largura de um côvado e meio. Farás também dois querubins de ouro batido. É importante salientar que a arca da aliança tinha as mesmas proporções que o primeiro templo tinha. Era como se a ordem fosse colocada um templo dentro de outro templo. Simbolizando que na realidade o santo dos santos, o lugar mais sagrado do mundo, na realidade está no interior da alma humana. É como se o grande templo representasse o homem e o templo que é a arca representasse o coração do homem. Aqui aprendemos que, de fato, Deus deseja habitar no interior de cada um de nós e colocarmos nossas vidas no centro de sua vontade. A arca aparece diversas vezes durante a história do povo de Israel. Depois do êxodo, ela aparece, por exemplo, na proclamação da bênção e a maldição sobre o monte Jerizim e o monte Ebal. E isto está descrito em Josué 8, 33. A próxima aparição da arca é durante a batalha entre os filisteus e o povo de Israel. Quando esta cai nas mãos dos inimigos e é levada para o cativeiro. E isto está descrito em 1 Samuel 4, 3. Depois que a arca voltou, ela ficou em Obed-edomo. E depois Davi a levou para Jerusalém. Após a construção do templo, ela foi colocada no Santo dos Santos, conforme está descrito em 1 Reis 8, 1. Então congregou Salomão, os anciãos de Israel e todos os cabeças das tribos, os chefes dos pais, dos filhos de Israel, diante de si em Jerusalém, para fazerem subir a arca da aliança do Senhor da cidade de Davi, que é Sião. Assim trouxeram os sacerdotes a arca da aliança do Senhor ao seu lugar, ao Oráculo da Casa, ao Lugar Santíssimo, até debaixo das asas dos querubins. 1 Reis 8, 6. E até mesmo vão a uma vila distante na Etiópia, em busca daquilo que seria a arca da aliança. A arca virou até tema do filme de Indiana Jones, em busca da arca perdida. 1 Reis 9, 7. Esse texto nos revela que no tempo de Jeremias, a arca ainda existia. Mas em 586, antes da era cristã, o imperador Nabucodonosor saqueou e destruiu o primeiro templo, levando o povo de Deus como escravo. No relato bíblico fala do retorno do povo de Israel. Desde então, esta já não é mais mencionada, dando a entender que já havia desaparecido ou teria sido destruída pelo imperador da Babilônia. Muitos estudiosos creem que a arca da aliança jamais tenha saído de Jerusalém. Ela tenha sido enterrada debaixo do Santo dos Santos, exatamente no lugar onde deveria ficar, somente alguns metros abaixo do subsolo. Há ainda que pensam que talvez esta tenha sido levada para algum lugar no deserto da Judéia, e enterrada ali, somente com o conhecimento da família dos sumos sacerdotes, que talvez tenha se perdido ao longo do tempo. Existe também a tese de que esta teria sido enterrada na montanha de Tzim, cuja raiz vem de Tzion, uma montanha rochosa no deserto do Néguevo Ocidental, próximo à região de Aravá, pois o nome vem da mesma raiz hebraica da palavra Tzion, cujo significado é marco, ponto de referência, pois esta seria um referencial ao Deus eterno. Na queda de Jerusalém no ano 70 da Era Cristã, o general Tito de Roma saqueou Jerusalém e levou consigo os seus utensílios, em uma ilustração no arco de Tito, no Vaticano. São vistos soldados levando a grande aminorada de ouro, e o que parece ser a Arca da Aliança, e mais duas trombetas de ouro. Há quem crê que um dia esta teria sido depositada nos porões do Vaticano. Qual seria o valor real do templo e da Arca? Qual o motivo pelo qual deveria ter desaparecido? Muitos creem que o cumprimento da profecia do retorno do Messias, esta perderia o seu valor, pois ela seria somente uma representação da presença de Deus. E Yeshua, o Messias, é o próprio Deus que tomaria o seu lugar. A última menção da Arca da Aliança em toda a Bíblia aparece no livro de Apocalipse. E abriu-se no céu o templo de Deus, e a Arca da sua Aliança foi vista no seu templo. E houve relâmpagos, e vozes, e trovões, e terremotos, e grande Saraiva. Apocalipse 11, 19 Não perca o nosso próximo capítulo do programa A Glória do Templo Na perspectiva judaica messiânica E no Reino Eterno A Glória do Templo 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 A Glória do Templo